Pulsai E aí galera, beleza? Dory aqui, trai mais vídeo pra vocês E dessa vez galera, estamos aqui Trazendo o que pro canal galera? Estamos trazendo Pixelmon, sim, Pixelmon novamente Aqui no canal, e galera O que estamos aqui fazendo dessa vez? Nossa, tem um Ursaring pulando Lá no fundo, what the fuck É, tá, mas Beleza Então Galera, então, hoje eu vou fazer o teste Como eu disse pra vocês, eu ia trazer Com o mod, né O Pixelmon, com o GameShark Pixelmon, pra vocês verem o laginho Que dá Que é um bug mesmo, eu tô com o Pixelmon 3.4, ele atualizou Como vocês sabem Ou pelo menos deviam saber, antes eu tava com A 3.3.8 Que a 3.3.9 tava dando Uns lag muito louco Beleza Então, o que nós vamos fazer hoje Galera É... É... Eu tô aqui testando o lag, né E eu vou pesquisar o que aqui No... Aqui... Vou pesquisar o Cyndaquil Espero que seja assim que se inscreva Porque eu não sou nada bom de escrever Pokémons Mas, ok Ah, e eu tenho algumas novidades Pra vocês que depois eu vou mostrar Galera E, ok Enquanto isso, vamos usurpando o nosso Hobbit Que é uma coisa assim que é imprescindível Pelo menos por enquanto Aqui tem alguma coisa? Não Tá, vamos, vamos, vamos Tá, ali tem nosso Tempo de Zapdos, galera Vamos ver quantas faltam Nosso Hobbit falta 287 Pokémons pra gente matar Pra conseguir invocar nossos Zapdos Eu já tô aqui com a nossa Master Ball Que... Que é o que a gente precisa, né Pra... Capturar os nossos Zapdos Deixa eu comer aqui Comei Tá bom Prontinho Agora Os Cyndaquils Eles spawnam na Savana, galera Eu vi lá no... Na Wiki E... Aqui, ó Quando a gente chegar perto de um Shrine E a gente não vê Vai... Olha lá Olha o laguinho Olha o laguinho momentâneo Que eu falo sempre pra vocês É, então, galera Sempre que a gente chegar... É... Esse lag é muito chato, galera E é o Game Shark que dá Tá, vamos lá É... Então Hum... Tá O que que eu tava falando mesmo? Ah Quando a gente não vê um Shrine Shrine é esse negócio que spawna os Zapdos De Trolls, sabe? Eu não sei se fala assim Mas eu falo assim, ué E pronto E... Ok Vamos fazer o que, galera? Ah, galera Eu não sei se eu tô muito animado nesse vídeo Mas é que eu tô com... Tô doente, tá? Então, mouse Eu tô com dor de ouvir E... What the fuck? Ah, tá Ele tá dentro da terra Que susto Tô com dor de ouvir Um pouco de febre Então, não tá muito bom meu dia Galera Por isso que eu posso não estar muito alegre Entendeu? Mas, beleza Vamos lá, né? Como eu tenho que gravar, né? Pra não deixar vocês Por isso que eu não trouxe vídeo ontem Porque eu tava muito ruim Muito ruim mesmo E eu já nem fui na escola Ontem eu até tinha ido Mas, sério Foi um... Uma escola super estressante Por causa de estar doente Então... Hoje eu não fui Tá E... E galera Eu tô trazendo esse vídeo pra... Mostrar pra... Pra perguntar pra vocês Se vocês ligam pra... Esse... Leguinho que dá no... GameShark Pixelmon Ou se vocês preferem... Preferem? What the fuck? Preferem com o GameShark mesmo Pra ficar mais fácil da gente achar Pokémons Pra ficar mais fácil da gente achar o Shrines Porque ele vai apontar, né? Então... Então, ok Deixa eu ir aqui Olha, eu tô burning Mas ganhamos do mesmo jeito Tá? Deixa eu dar um Poker Real Porque tá foda Olha o que eu uso na Nintails Ô Nintails, né? Não os Vai Aí, beleza Se eu não me engano O Rufflet evolui em level 54, galera Então vai demorar ainda pra evoluir ele Mas é o nosso objetivo de evolução Vamos lá Vamos lá Vamos lá Você consegue Belezinha Tá de boas É... O que mais a gente vai... Cadê o meu Sindaquil? Não tem Sindaquil por aqui Pelo menos por enquanto Ah, galera Eu capturei um Pikachu Shine Sim, galera Eu vou mostrar pra vocês depois Ele é bonitinho E... Ok Vamos lá Arbok aqui Errei de novo Caraca, tá difícil Vamos lá Uma de Bomb Outro... Não, uma de Water Aqui uma de Bomb Uma de Water Outro uma de Water Deu certo tudo E vamos aqui Não Ai, vem pra cá 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 Beleza É... Tá Aqui tem um Bosque Fairy Mas ele tá em uma caverna Como vocês podem ver Tá apontando lá pra baixo Significa que ele tá Em uma caverna Hum... Será que ele tá aqui? Se ele tiver nessa caverna Eu consigo Batalhar Ah, tá É Shrine Achei que era Shine Mas é Shrine Que é o... O templo, né Que ele tá mostrando Vamos lá Ali tem os girafarinhos, galera Eles geralmente dão bastante XP Por isso que eu vou lá Batalhar com eles Hum... Eu vou colocar o Lucário Pra lutar, galera Pra vocês terem Pra vocês terem What the fuck Pra vocês terem Uma... Um teste Da força do Lucário É isso que eu queria dizer Nossa, hoje a farinha Em 35 Ganhando do 41 Isso sim A gente não vê todo dia Vamos ver quem vai ganhar Essa luta Tão épica Meu Deus Vocês vão demorar muito, hein Aê, boa 35 Ganhou do level 41 Esse 35 sim É forte Mas infelizmente Pra ele Nosso Lucário É mais forte Beleza GG Ali, galera Ali tem outro girafarinho Vamos lá De novo Shrine Eu acho que é um Pokémon Shrine Meu Deus Vamos lá Boa Vamos dar um reversal Nele Daí a gente dá um Force Palm E mata Vou subir aqui Na montanha Galera Rapidinho E aqui Tem o nosso Refletinho Do level 43 Ele tá, galera Acho que no... Eu evoluí ele um pouco Em off Só pra... Só pra... Só porque já que eu não ia conseguir trazer vídeo pra vocês Quando eu tava doente Eu queria evoluir um pouquinho ele Pra gente não ficar, tipo, tão demorado pra evoluir ele no vídeo Entendeu? É basicamente isso Ó, a nossa orb falta quanto agora? 276, galera É... Acho que em alguns vídeos aí a gente consegue É... Tá, vamos... Vamos subir essa montanha aqui E... Agora parou de dar aquele bug das pokébolas que o Game Shark dava, galera Agora ele só tá dando o bug de quando eu tô andando Ele dá umas travadinhas Mas, tipo, só na minha câmera mesmo O meu personagem dá umas travadas Mas os pokémons estão andando, andando normal Tudo normal O FPS tá... Fica normal Acho que vocês entenderam Eu espero Vamos lá Tchum Ah, eu também trouxe, galera O vídeo de... Vou começar a ruta em flash, galera Mouse E... Ok Porque acho que a gente vai precisar, né? Não tem como a gente não comer isso agora Vai ser muito preciso mesmo Tá Nossa, assim da coelho Difícil de achar, hein, galera Maldito pokémonzinho Vamos lá 30 girafarinho Tá bom também Vai lá, Lucario Mostra pra ele toda a sua força Com seu Force Palm Olha lá Já pegou efeito Uma coisa bem legal, né? Que eu achei É que quando o seu pokémon Pega algum efeito Tipo burning Ou ele dorme E tal Mostra agora, né, galera? É muito foda isso E... ok Vamos ver em qual bioma a gente tá A gente tá em Savana Plateal É... É... Dá spawn de Sindaquil nesse bioma Eu sei porque eu vi lá na Wiki Em quase todas as savanas dá, na verdade Então... Precisamos... Meio que achar isso Nesse Sindaquil, né? Mas... Nossa parte a gente tá fazendo Game Shark ativado E... ok Vamos lá Reversal Vamos dar um Force Palm Vamos lá Tá de boas aqui, galera Acho que a minha voz tá um pouco rouca também, galera Quando eu tô falando dói um pouco o meu ouvido Mas... Tá tudo de boas Mas sério Dor de ouvido É a pior dor que existe na face A pior dor que eu já senti, no caso Porque, velho Vocês não tem noção Não dá pra fazer nada pra essa coisa, será? Será? Não Parar de doer Tipo... Se... Ah, meu Deus Vamos lá Uh! Mas Shabal tá abençoando a nossa série aqui Então eu consigo trazer mais vídeos pra galera E não, velho Esse... Esse cara eu tiro O negócio dele Que sempre aparece mais um XP Share nele Eu não entendo Eu já tô com três XP Share Acho que é um bug Do Cabo Tops Ih, deixa eu ver Vou comer essa Rotten Flash Tô comendo essa Rotten Flash, galera Porque acabou minha comida, tá? Então... Rotten Flash é a única coisa que eu posso Meio que comer Até esse aqui também Tá em uma caverna Vamos lá Mud Water nele Ah, não tem Então vamos dar uma de bomba Ah Ah, tá Matei Que susto Aqui Tá, galera É difícil achar um Sindaquil por aqui, hein? A busca do Sindaquil parece que não vai ser nesse vídeo que a gente vai conseguir achá-lo Porque, meu Deus Aqui, ó Um Boss Girafarim, galera Bora lá Vou mandar o Lucario mesmo Porque... Matou Matou Boa Aí, galera Vamos dar um Reversal E depois um Force Palm Eu sei que é o contrário Que eu devia ter feito isso Mas já era Tá, beleza Vamos mandar o Swampert Mandei os ataques errados ali do Lucario Mas tá de boas Ó, level 58 esse Girafarig E matamos Tá, Ice Reel Ganhamos um negocinho aí E... Tá Mais Girafarins Eu adoro Girafarigs Porque eles... Porque Girafarigs Eles meio que dão Coisas boas pra gente Coisas boas não XP bombas O que eu queria dizer Vamos dar uma de bomba Matamos Belezinha E agora Cadê nosso Sindaquil, galera? Não sei Galera, então vou dar um corte aqui Vou continuar upando o Hufflet E quando eu achar o nosso Sindaquil Eu volto Sou um retardado, galera Em vez de Barra Poker Eu escrevi Barra Kill Eu me matei, basicamente Então vamos entrar aqui E o que nós vamos fazer, galera? Vamos mostrar pra vocês O nosso Pikachu Shine Que eu capturei aí em off Porque quando eu acho um Pokémon Shine Eu tenho que capturar, né, galera? Vocês estão ligados que... Olha, esse aqui é o nosso Pikachuzinho Shine É... Bem foda Ele... Ok Acho que eu vou deixar ele no nosso Team Pelo menos até a gente ter os hábitos E é isso Vamos dar uma de Water Aqui nesse Cadabra Maldito Que quer lutar com a gente Beleza E... Não! É isso que eu faço de errado É isso que eu queria fazer Beleza Então, galera Vou dar outro corte no vídeo aqui Só pra... Pra achar, né? Outro bioma daquele Aí eu acabei de esquecer o nome daquele bioma Mas eu tô pensando É... Não sei, galera Eu simplesmente esqueci Como chama O bioma... Ah, Savana Lembrei Caraca, velho Olha isso Eu não consigo Tô tentando... Eu mato e vem outro Mato e vem outro Então, beleza, galera Vou continuar procurando a nossa Shavana Shavana Savana E quando eu achar Eu volto Galera Um boss Magikarp Vermelho, velho Sim, eu tenho muita sorte Na moral Tentar com o Pikachu Dar um Electro Ball Nossa, deu muito certo isso E beleza Vamos ver o que ganhamos Ganhamos coisa pra caramba, hein? Sim Ganhamos poção Mais poção Uma orb Caraca, galera Muito foda mesmo Mas beleza Era só isso que eu queria mostrar pra vocês mesmo Tá, galera Parece que muitas coisas aconteceram aqui Enquanto eu gravava Ou melhor, não gravava Eu cheguei na Savana Eu encontrei mais alguns bosses vermelhos Mas depois que eu dei Pokeril Adivinha o que eu fiz? Fiz assim, ó, galera Barra kill Em vez de barra Pokeril Sim Novamente Então O que nós vamos fazer agora, galera? Vamos tentar fazer um negócio aqui Que parece ser muito épico Vamos precisar do quê? Vamos precisar É... A gente vai fazer um rancho Parece que é pra... Aqui, vamos precisar de um pistão E... Pra fazer um pistão A gente precisa de Redstone e ferro E pedra e madeira Mas pedra e madeira é fácil de achar Então, basicamente Redstone e ferro Ó, vocês colocam dois negocinhos aqui Duas pedras E em cima você coloca madeira Daí depois você coloca ferro e redstone Você tem um pistão, galera Com esse pistão Pra gente fazer o rancho Do que a gente vai precisar? De pistão Vaso e redstone? Não Um redstone aqui que era mesmo Pra fazer o rancho A gente vai precisar de Pistão Redstone E... E um PC, galera Assim, um PC Que eu acho... Aqui, um PCzinho Temos vários PCs Porque enquanto eu ando Pelo centro dos pokémons Eu quebro os PCs E ok Vamos então fazer um rancho, galera E... Aqui E por último Opa É o contrário O PC é no meio Beleza, galera Fizemos um ranch block Que basicamente é um bloco rancho Que é pra gente fazer o que, galera? Pra gente cruzar os pokémon Falar Nossa, Adore O que? Vai fazer suru Ok, ok Vai... Muito... Amor... Não sei, galera Mas, beleza Vou colocar aqui no chão E vamos ver como funciona Meu Deus É... Manage... Oh, meu Deus do céu Beleza, galera Não sei se vocês perceberam Mas eu tenho esse negócio Que chama rancho update Vou tentar dar um update nele E... E... E cancel, tá? Depois eu vejo Como eu uso esse update Mas, beleza Vamos tentar esse manage pokémon E colocar Um, dois, três, quatro Seis pokémons aqui dentro Vamos colocar Stantler É... Skarmory Uma coisa bem louca, galera É... Sei lá Vamos ver Outro pokémon Cabotops Opa, ele tá morto Não dá pra colocar Cabotops, não Ursarine Knocktown Shinx E... Ritmo top Ok, galera Agora eles vão ficar aqui Parece que eles vão cruzar Sei lá O que vai acontecer com eles Mas... Na moral, galera What the fuck Diz Não Eu cancelei, galera Vamos colocar de novo Daqui a pouco Mas, velho Que engraçado Vai ser tipo uma Pokesuruba, velho Na moral, vai... What? Na moral Não, sério What the hell Manage pokémon Vamos lá Vamos colocar nosso Stantler Ó, já fica legal Um Donfão cruzando com o Stantler, né Que é um psíquico Um de pedra Um de choque Um voador Voador vai quem? Knocktown Ou... Vamos no Minha Mãe Não mandou Minha Mãe mandou Eu escolher Esse daqui Mas como eu sou teimoso Vou escolher Esse daqui Skarmory É... Ursarine E... Cabotops Só que nosso Cabotops Tá morto Vamos curar ele lá Ok, não Poker Ah, não Tem que pegar Tá, então não vamos colocar o Cabotops, né, galera Já que... Deixa eu colocar o Manage pokémon O... Tem lutador já? Não, não tem lutador Então vamos colocar o nosso pokémon lutador Que é o Hitmontop Beleza, galera E vamos ver agora O que que vai sair disso aqui Uma coisa muito estranha, eu acho, né Porque... What the fuck Mas beleza, galera Eu vou continuar upando aqui o meu Hufflet Offline Pra ele ficar bem perto de evoluir no próximo vídeo Pra gente evoluir ele rapidinho E já continuar trabalhando nesse Manage pokémon Pra gente ver o que que eles vão fazer ali Mas beleza, galera Muito obrigado mesmo pra todo mundo que assistiu Se gostou, dê um like Se não gostou, desculpa Mas tô tentando trazer o meu melhor pra você Sério, eu tô doente agora Por isso que eu posso ficar meio desanimado e tal Mas, velho Sério, eu tô muito animado com esse ranjo aqui que eu fiz E... E vamos ver o que vai fazer esse negócio Eu não sei usar ele Eu coloquei só uns pokémons aleatórios aqui Eu acho que é só isso que eu tinha que fazer Mas, ok Tá, eu vou usar já, galera Não quero nem saber Deixa eu usar aqui Vou usar aqui o update Que eu sou louco Quero mais isso aqui Beleza Acho que eu aumento o espaço pra eles Não sei Talvez, galera Talvez eu aumente o espaço Só sei que eu dei o update E... Ok, galera Muito obrigado mesmo pra todo mundo que assistiu Espero que tenham gostado do vídeo Se não é inscrito no canal Inscreva-se para mais vídeos como esse Eu tô meio desanimado hoje Que eu tô doente, tá? Então, desculpa aí, galera Mas valeu mesmo pra todo mundo que assistiu E... É isso por hoje E... É isso Falou!